Então, bom dia a todos, que a Paz de Jesus esteja conosco. Hoje nós estamos muito felizes em ter a Sueli conosco, falando sobre o livro de Leão Denis, chamado Depois da Morte. Mas antes da gente começar, eu queria falar sobre o nosso congresso espírita que está acontecendo aqui em Portland, no dia 30 de setembro, no Lincoln Hall, na PSU. Vai ser um evento de dia inteiro em inglês, e vai estar falando sobre espiritualidade e equilíbrio mental, um momento em que tantas pessoas estão passando por muitas dificuldades depois do Covid. Esse momento de transição planetária, realmente esse tema é um tema em voga para todos nós. Então, nós convidamos a todos que venham participar desse momento, desse evento nacional, que acontece uma vez por ano. E para quem estiver interessado em comprar ingressos, o site é spiritistsymposium.org. Então, nesse instante nós vamos acalmando os nossos orações, fechando os nossos olhos, sentindo a paz do ambiente onde estamos, porque nós já estamos acompanhados pelos nossos amigos espirituais, pelo nosso anjo da guarda. Jesus nos disse que quando duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, ele estaria presente. Então, nós sabemos que ele está aqui entre nós. Que no mundo espiritual não existe tempo nem espaço, que a união é feita através de mente, através do pensamento. E nesse instante nós elevamos os nossos pensamentos até Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, pedindo a todos os espíritos que nos auxiliam, que estejam junto conosco nessa manhã de luz, de amor, de paz, que possam envolver a nossa querida amiga Sueli, que se dispôs há tantas semanas atrás a guardar aí um tempo do seu sábado, que preparou com tanto carinho, com tanto amor, essa conversa fraterna sobre Leão Denis, ele que seria o recurso escolhido pelo plano espiritual, caso Kardec falhasse. Que a Sueli seja inspirada, envolvida em muito amor, em muita luz, para que a Sua palavra seja fácil, simples. Que nós também, Senhor, tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir para compreender todos os ensinamentos que vão ser divididos durante essa manhã. Graças a Deus. Bem, a Sueli, nossa amiga querida do Brasil, ela foi professora, hoje mãe, avó, ela é trabalhadora da Federação Espírita de São Paulo e também do Centro Espírita Irmão X, onde não só ela trabalha na parte de palestras, de exposição doutrinária, mas também da parte de ajuda espiritual. Um dos trabalhos que ela faz é exatamente na Federação que se chama Consolo, que é um trabalho especializado para ajudar as pessoas que perderam entes queridos. Então, nós agradecemos aqui a presença da nossa querida irmã, aí, Espírita de Carteirinha, que ela seja envolvida por todas nós em muito amor. Oi, Sueli, bem-vinda. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos. Que a doce e meiga paz de Jesus nos envolva agora e sempre. Antes de mais nada, Ana, muito obrigada. Obrigada por esta oportunidade maravilhosa de estar com vocês, de estar compartilhando esses conhecimentos, esses ensinamentos de Jesus e de Kardec, e hoje os ensinamentos de Leão Deni, e vibrando muito, muito por vocês, para que perseverem nessa caminhada árdua, como diz uma companheira nossa, às vezes, Hercúlia, de levar a mensagem e o conhecimento que nos esclarece tanto e nos conduz a tão almejada paz e felicidade. Então, obrigada de coração, Ana. Obrigada a vocês e que vocês sejam fortalecidos. E, olha, parabéns por esse simpósio, por esse congresso. Vou estar vibrando muito, muito por vocês. Tá bom? Quero agradecer à Lúcia também, minha mãezona, eu vou chamá-la de mãezona, minha companheirona daqui da federação, que se lembrou de mim e me deu essa oportunidade através da Ana. Então, gente, vamos lá. Já digo de antemão, não trabalho com PPT, com PowerPoint, eu gosto de trocar, de trocar bate-papo, de trocar figurinha, porque nessa troca, todos nós aprendemos. Eu não estou aqui para ensinar nada, eu estou aqui para revermos conhecimentos que, com certeza, nós já trazemos latentes dentro de nós. Não é? Então, as companheirinhas que aqui estão, a Letícia, o nome da minha neta, espero que seja linda e agitada, que nem ela, a Ana, que é o que falamos, né? E a outra companheirinha, a Lúcia, querida, e a outra companheirinha, a Lini, e os outros que talvez no futuro estarão nos ouvindo também. Vamos lá. Vamos falar hoje um pouquinho sobre um tema que desperta tanto a nossa curiosidade. E esse tema vai ter como referência o livro de Léon Denin, Depois da Morte. E, lógico, que também é embasado na codificação, no livro dos Espíritos, no livro segundo, que tem aquele item que fala da vida espírita, um capítulo, né? Segunda parte, que fala sobre a vida espírita. Depois, se vocês quiserem, encaminham aí para a Ana a bibliografia, né? Então, vamos lá. Léon Denin. Um breve relato dele, que eu tenho certeza que vocês conhecem, mas sempre tem alguma coisa que nos desperta atenção. Quem foi Léon Denin? Ah, como a Ana falou no começo, que espírito preparado se, numa emergência, alguém tivesse que substituir Kardec. E assim, embora contemporâneo, ele era mais ou menos uns 40 anos mais novo do que Kardec. E quando ele tinha 21 anos, gente, ele teve o seu encontro com Kardec. Mas, vamos voltar um pouquinho no tempo da vidinha dele. Uma vida muito dura, pais muito humildes, ele tendo que trabalhar desde cedo, estudou com muito empenho, se dedicou muito, mas por força própria. Um autodidata. diz na biografia dele que quando ele ia passear assim, e a gente gosta de parar na frente de vitrine, em toda uma doceria, a gente adora parar na frente dos doces, ele não. Quando ele passeava, ele gostava de parar na frente das livrarias, e ficava encantado lendo os títulos dos livros, porque nem todos ele o podia adquirir. E certa feita, quando ele tinha 18 anos, ele descobriu um livro que ele chamou muito a atenção na vitrine, o livro dos Espíritos. E ele era muito curioso em entender o que acontecia mesmo com a gente, né? Então, ele foi lá, comprou o livro, e ele leu. E ele leu e ficou encantado. E lá ele diz que ele encontrou as respostas que ele buscava. Me lembrou um pouquinho a história de Bezerra de Menezes também, né? Quando ele encontrou o livro, ele recebeu de doação o livro de Bezerra de Menezes. Bom, aí ele começou a estudar, encontrou-se com Kardec, foi convidado a participar das reuniões. Ele era médium de psicofonia, de vidência, e ele gostava muito de escrever. tanto que na área, vamos dizer assim, no meio espírita, ele escreveu em torno de 16 livros. Citar os nomes desses livros, assim, ah, vai cansar, vou citar-se os mais importantes, né? Entre eles, além desse Depois da Morte, e a grande preocupação dele era justamente a vida no geral, ele escreveu o grande enigma, preocupado, querendo visualizar esse grande universo, escreveu no invisível, o porquê da vida que ele queria entender, o problema do ser, do destino e da dor, e por aí vai, em torno de 16 livros. E ele tinha uma linguagem, tinha não, vamos considerar que ele ainda tem, porque os livros trazem essa linguagem dele. Ele escrevia, como nós estávamos dizendo agora há pouco, numa conversa aqui meio particular, ele escrevia como um poeta. Embora fosse uma redação, ele escrevia de uma forma gostosa, parecia um romance, ele era muito lúcido, muito claro, muito envolvente, e ele buscava muitos temas da natureza para fazer comparações. Isso me reporta também a Jesus, quando Jesus trazia as suas parábolas, contando histórias da vida do momento e no meio da natureza. Bom, gente, daí ele foi contemporâneo também de Camille Flammarion e de Gabriel Delany. E ele acabou se envolvendo muito no movimento espírita, ele fez parte do Congresso Espírita Internacional em Paris, ele foi presidente do Congresso, não me lembro todo o nome agora, mas do Congresso Espírita Internacional, e naquela época havia muito problema entre espiritualistas, espíritas, e ele, num desses congressos, principalmente no Congresso que ele foi presidente, discutiu-se muito em se tirar o viés de religião da doutrina espírita, não podemos esquecer que a nossa doutrina tem três bases, ciência, filosofia e religião, e tentaram tirar o viés da religião, da parte moral da nossa doutrina, e ele foi totalmente contra. E aí, então, nesse Congresso com 500 participantes, eles chegaram realmente à conclusão que existe vida após a morte, e existe a possibilidade da comunicação entre o mundo dos espíritos e o mundo material ou o mundo dos encarnados. Nesse livro que nós vamos abordar agora, Depois da Morte, na verdade, ele é um resumo, um manual da doutrina espírita de uma forma muito leve e que permite a que pessoas mais simples, talvez com um pouco menos de conhecimento, com um pouco menos de cultura, possam entendê-lo. E, para que a gente entenda realmente o que ocorre no momento da morte, depois da morte, e aí vem essa grande pergunta, né, que todos nós nos fazemos, existe morte? Será que existe morte mesmo? O que acontece se existe essa morte, o que acontece depois? Né? Então, ele começa esse livro, fazer um breve relato, sim, do livro, para despertar atenção daqueles que não o leram ainda. Na primeira parte, ele fala das crenças e religiões. Então, ele cita a Índia, o Egito, a Grécia, ele fala até da Galia, né? E ele conclui o quê? Que todas as religiões, desde tempos imemoriáveis, cada uma com a sua linguagem, com a sua abordagem, já imaginavam e estudavam o quê? Que não existe só a vida da matéria, que existe algo além. E tudo isso ficava muito reservado, né, àqueles estudiosos. tudo isso era muito secreto. E o povo não tinha muito acesso, mas tinha uma curiosidade. E, inevitavelmente, por essa época, também já haviam as manifestações mediúnicas. Eles recebiam lá, desde há vários tempos, né, passados, mensagens, orientações da espiritualidade. eles já viam, embora como doutrinas secretas, que existia a alma humana, algo a mais grandioso e imortal. E, eu acho interessante que Deleu e Denis coloca aí, que, apesar de tudo, de termos rótulos diferentes, e isso também nos dias de hoje, né, em se tratando de religião, a verdadeira religião, ela se baseia muito mais num sentimento de religiosidade, que nos liga a algo superior. E isso nós trazemos, né, desde quando éramos primitivos. Agora, o que é importante é que, nesse momento, com a doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus, a terceira grande revelação, nós vamos ver a religião de uma outra forma. A religião é desmistificada e nós vamos ver o quê? Que não existe dogmatismo, não existe hierarquia, sacerdotes, dotes, existe o sentimento que nos liga ao mais alto, um sentimento interior que vem aqui de dentro de nós e ao lado a razão. eu creio, mas eu preciso saber porque eu creio. E daí, então, com a doutrina espírita, surgiu a fé raciocinada. Interessante que, conversando com a Ana, gente, ela me contou que ela já deu uma aula para vocês, né, sobre uma partezinha, um item dessa primeira, de crenças e religiões. Não é isso, Ana? Você falou sobre a crise moral. Gente, escrito, esse livro foi escrito em 1897. Parece, isso que você está lendo parece que é agora, né? É de agora, é de agora. Ele é tão atual, mas ele é tão atual que eu pensava assim, não é possível. Eu acho que ele estava tendo uma uma visão do que seria o século 21. Porque exatamente isso que ele encerra ali, dizendo, da evolução intelectual, o grande progresso da ciência, da tecnologia, mas a triste estagnação moral. Que triste. Mas ele ainda preocupado com o conhecimento de tudo, a segunda parte do livro dele, ele fala de uma forma bem sucinta sobre os grandes problemas da humanidade. Problemas da humanidade, sim, o conhecimento da realidade. Então, nessa segunda parte, ele desperta nas pessoas de uma forma muito leve, muito gostosa. Ele fala sobre a alma imortal, sobre a polaridade das existências, sobre a finalidade desta vida, sobre as provas e expiações que passamos, sobre as dores, sobre a morte. E ele vem nos reforçar que a doutrina espírita nos ajuda a resolver, queridos. Não é só entender, é resolver, encontrarmos soluções e nós encontrarmos as soluções para os nossos problemas diários. ele vem nos lembrar que a gente já teve outras vidas. E aí ele pergunta assim, se já vivemos outras vidas, por que a gente não se lembra? E aí a grandeza da misericórdia do Pai, do nosso Criador. Não vamos lembrar de tudo quando estivermos aqui no mundo material, quando estivermos encarnados. Por quê? vale a pena recordar? Para que recordar? E penso assim, que nem ele dizia, será que a gente se lembra de quando nós estávamos no ventre materno? Nós nos lembramos dos nossos primeiros passos, das nossas primeiras artes, dos nossos primeiros castigos de mamãe, de papai. Nós não nos lembramos desta encarnação que dirá de outras vidas que tivemos. Mas aí ele nos traz também uma grande reflexão. Para que recordar? Companheiros, companheiras, vamos pensar uma coisa juntos? Imaginemos que nós fomos aquele delinquente do passado. Ah, melhor nem lembrar. Não quero nem lembrar o que eu fiz, porque reis e rainhas nem todos o fomos, muito pelo contrário. Estamos vindo de encarnação em reencarnação e reencarnação, tentando acertar, tentando corrigir os nossos equívocos do passado. e quando é que a gente vai saber se realmente a gente acertou e a gente errou? Quando nós voltarmos ao mundo espiritual. Depois da morte. E já, já, é só um spoiler isso, já, já nós vamos comentar um pouquinho melhor, porque na terceira parte do livro ele fala sobre o autoconhecimento, perdão, sobre o mundo invisível, sobre a existência real da alma. Existe, gente. E ele vem mostrar nesse livro de uma forma muito rápida que a doutrina da reencarnação ela não é algo assim criado na mente das pessoas. Não. Ela é baseada nas descobertas de que realmente gente a terra não é o centro do universo. O telescópio nos mostrou isso. A infinidade desse universo. O microscópio veio nos mostrar a infinidade mínima, minúscula dos pequenos mundos. e o que é mais lindo, todos regidos pela mesma lei. Ação, reação, atração, repulsão, causa e efeito. No mundo material, desde o menor mundo, do mundo mais infinitesimal, até o mundo mais extenso, infinito, que nós não vemos. Por meio dos fenômenos espíritas, mediunidade, manifestações, as mesas girantes, encontramos testemunhos científicos, provas, na Inglaterra, por crux, na Europa em geral, Espanha, Itália, Médiuns, Eusapia Paladino, tudo, tudo justificando o que? Comprovando mais do que justificar a existência do mundo espiritual. E algo sensacional, no fim do século 19, gente, a descoberta da matéria radiante. O que que é essa matéria radiante? é aquela matéria que irradia, ela passa a emanar raios eletromagnéticos, como o raio da luz, como o raio do calor, que é capaz de penetrar até como é que fala? Espaços, alguns espaços materiais, mais ou menos assim. A luz é matéria. Não é? A luz é matéria. Interessante, mas a luz atravessa o vidro que é matéria. Que coisa interessante. Isso ajudou as pesquisas na área da doutrina espírita, do espiritismo e do espiritualismo a comprovar que realmente existe algo além da matéria. E com as manifestações que estavam ocorrendo, além das mesas girantes, as manifestações, por exemplo, como de Cat King que ela se apresentava e se materializava e as pessoas viam, gente, eles pesquisavam, não tinha nenhum fenômeno, apagava a luz, acendia a luz, não tinha nada. Com as mesas girantes, então, lembra? Era um gancho escondido, não era nada. O que que eram como Kardec disse? Inteligências se manifestando, energias desconhecidas, forças desconhecidas se manifestando. Algo além da matéria. E dessa forma, com todos esses estudos, eles foram descobrindo o que? A existência de algo além da matéria que era a inteligência. E a inteligência se manifestando através do ser humano. Como assim? Ai, aí nós tivemos a mediunidade se fazendo presente. Que é forma melhor do que mostrar que realmente existe algo além da matéria, existe inteligência agindo além da matéria e que estão se manifestando junto a nós. Existe? lógico que existe. E aí veio a comprovação através da comunicação entre os espíritos desencarnados por meio dos espíritos encarnados, a mediunidade, se fazendo presente e comprovando a existência desses espíritos. E aí, então, nós vamos ver o que? O estudo daquele que era o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material no ser humano. Como que a inteligência, o espírito, nós, princípios inteligentes que passamos por muitas evoluções, por muitos reinos, agora estávamos nos manifestando de forma inteligente no reino animal, no reino ominal, no mundo material. Como que esse espírito, essa inteligência, que não tem corpo, não da forma como nós conhecemos, conseguia se manifestar no mundo material? É aí, então, que eles identificam o quê? Alguém sabe me dizer? Eu estou falando demais sem ninguém falando nada? Entre o espírito e o corpo material, o que nós temos? A Lini deu uma risadinha, Lini. O que que nós temos? Espírito. Espírito. Você vai acertar essa, dona Luciana, não. Por isso que eu estou contando, ai, ai, ai. Ana, depois quando o pessoal estiver ouvindo, assistindo, depois da nossa apresentação, aqui amanhã, depois, você cobra deles. Vocês conseguiram responder? Não é não? Então, essa grande tríade, espírito, perispírito, corpo físico. Perispírito como intermediário, que capta do mundo físico por meio da, ligado pelos fluidos nervosos com o corpo físico, ele capta tudo do mundo material, todas as sensações, e por meio de correntes magnéticas, transfere ao espírito tudo o que ele está captando. E dessa forma, o espírito, por meio do perispírito, consegue intervir e atuar no mundo material. Estejamos nós encarnados, e aí dizemos, almas, não é Ana, não é Aline, almas, espíritos encarnados, como definiu Kardec. Espíritos, sim, quando estamos no mundo espiritual. espiritual. E é aí, então, gente, que nós, espíritos, estaremos numa encarnação, atuando no mundo material por meio do corpo físico, mas quando voltamos à espiritualidade, sabemos que não levamos esse corpo físico. E como nós vamos atuar no mundo espírita, ou dos espíritos, como que nós vamos nos identificar por meio do nosso perispírito. Portanto, nós, espíritos, vivemos, fomos criados, simples, pequeninos, ignorantes, para vivemos a vida eterna. Porém, nós, espíritos, somos eternos? Ah, vamos recordar também em conceitos anteriores, não é, não é, Aline? Somos espíritos imortais. Eterno, só o Pai. Deus, o Criador, só Ele é eterno. Nós, somos espíritos imortais. Portanto, quando aqui estamos encarnados, de repente, sobrevém a morte. A única certeza que nós temos, um dia morreremos. Mas, peraí, a nossa fé tem que ser raciocinada, não é não? Então, eu pergunto, tem a ciência nos mostrando que nada se perde e tudo se transforma. A filosofia que nos leva a questionar tudo. A religião que nos liga a algo maior. E aí fica a grande pergunta, existe realmente a morte? Nós morremos? Não. e bom. Que alegria. Nós não morremos. Nós, espíritos, somos imortais. Mas, se o nosso corpo físico não morre, não. Aí, nós podemos perguntar, mas como que não morre? A gente fala em morte. É. Nós trazemos esse conceito de morte, porque desconhecíamos muitas coisas, mas a ciência veio nos mostrar. Na natureza, nada se perde. tudo se transforma. E o nosso corpo, corpo físico, que é mantido por um fluido chamado vital. Não sei se vocês conhecem, mas também não vou contar, porque se a Ana não contou sobre o fluido vital, aí vocês vão puxar a orelha dela e falar, eu quero saber essa história, porque a Sueli só deu um spoiler. Né, Ana? Exato. Ah, então tá bom, então fica mais fácil da gente falar. Então, esse corpo material, que é composto de infinitas moléculas, mantido pelo fluido vital, chega um momento que acaba o fluido vital, de diferentes formas, ou ele prepara. Esse nosso corpo, ele se decompõe e molécula a molécula vai integrar outros corpos. Até as moléculas não perdem a sua individualidade, cada um tem o seu objetivo. Gente, mas é tão lindo tudo isso na natureza, é tão maravilhoso. Esse pai é maravilhoso, né? Ah, vocês conhecem sim, né, Letícia, esse fluido que permeia tudo em nossas vidas, no mundo material, mas, e no mundo espiritual? Ah, também existe um fluido, mas um fluido adequado ao mundo espiritual. Né? Mas voltemos primeiramente aqui ao nosso mundo material, porque nós estamos preocupados o que vai acontecer conosco depois da morte, entre aspas, do corpo material. Porque, na verdade, nós, espíritas, usamos a seguinte palavra, desencarnação. Por que desencarnar? Ah, saímos de onde? Des, sem, saída. De onde? da carne, onde nós estávamos. Em, carne. Fazendo o quê? Agindo, ação. Gente, como essa palavra, ela é densa, ela é extensa. Encarnação. Em, dentro, da carne, do corpo material, agindo, atuando, ação. Só que não é uma encarnação só. Então, são repetidas encarnações. Tá, tá legal. E quando acaba uma encarnação, nós desencarnamos. Mas, o que desencarna? O espírito, acompanhado pelo seu perispírito, pelo seu corpo fluídico, pelo seu corpo espiritual. Né? E aí, a Ana fala assim, estou pensando como esse conceito que você está apresentando poderia ajudar as pessoas que cogitam na fuga pelo suicídio. Concordo. Ana, vou te contar uma coisa. Sabe que essa semana suicídio tem me tocado demais? Depois a gente fala sobre isso. Daria um outro simpósio, uma outra aula maravilhosa. E olha, se vocês quiserem alguém para falar sobre isso, você tem aí do seu lado. Mamãe, você, você, não é? Você trabalhou nessa, na, na FESP. Nossa, você tem alguém, gente, você tem alguém que conhece esse trabalho, né? Lúcia, vou contar, gente, eu vou fazendo assim como se estivesse na sala da minha casa com vocês, tá bom? Então, é assim, Lúcia, eu fiquei tão contente essa semana, porque, Aline, meninas que aqui estão, meninos, a gente sabe que a pandemia deu uma parada em tudo, né? Aí as casas espíritas pararam. Agora tá todo mundo tentando voltar, mas é uma luta, né, Lúcia? Ana, você pensa que é só você que tem luta pra segurar o pessoal aí? Você não imagina nós, na FESP, eu lá no Irmão X, a luta que nós estamos tendo pra fazer com que os trabalhos retornem, as assistências retornem, o acolhimento retorne. Tá difícil. E essa semana, Lúcia, a outra dona Lúcia me ligou, né, que vai voltar mais uma vez o PS Atendimento a Suicídios. E, gente, realmente, Ana, como é importante esse entendimento para aqueles que estão desesperados. e como é importante o conhecimento que nós vamos adquirir agora, né, você até deu um spoiler do que a gente ainda vai falar ali pra frente, né, desse nosso encontro. De como realmente nós ficamos. Porque a morte realmente não existe. E existe uma transformação, uma mudança de plano. Saímos de um plano denso. Na verdade, saímos de uma prisão. mas quem saímos? Nós, espíritos, revestidos com o nosso perispírito. É o nosso corpo, é ele que nos acompanha. Aí pergunto, mas ele nos acompanha desde a criação? De uma certa forma, sim. Não da forma como nós estamos vendo agora, mas ele vai nos acompanhar a de eterno. Até quando nós atingirmos o estágio de espíritos puros. Só que de uma forma mais evoluída. Nosso perispírito, que ainda é um pouco denso em função do mundo que nós vivemos, né? Mas não tão denso como o nosso corpo material, nosso espírito nos acompanha sempre. E aí, no momento do desencarne, vamos substituir, então, essa palavra morte, que parece um pouco densa, pesada, pela palavra desencarne. E vamos entender, primeiramente, o que acontece conosco nesse momento do desencarne. Nós, espíritos, o que acontece conosco, e eu acho assim, eu achei interessante da forma como o Leão Deni coloca, ele fala assim, a hora final. Tá, é a hora final. Final do quê? Aí todo mundo pensa, acabou tudo, né? Popularmente, a gente fala assim, ah, é a hora final, agora não tem mais nada. E aí? Acabou tudo? Bom, nós estamos vendo que não acabou. Então, não é um momento final, é um momento de transição, mudança de planos. Saímos do plano material e voltamos para o plano espiritual. E aí, quem é que não se preocupa? Quem de nós não se preocupa com esse momento? A gente tenta adiar o mais que pode, não é não? Nós estamos aqui. A Lúcia está ali com os cabelinhos brancos, eu estou disfarçando os meus, para enganar eles, para dizer assim, olha, eu ainda tenho muito tempo pela frente, mas nós vamos passar por ele. e de que forma nós vamos passar? Mas, espera um pouquinho, Sueli, você falou agora há pouco que nós entramos, parece que é uma prisão, o nosso corpo físico é uma prisão. Não é não, Ana, não é não, Aline, Andréa? De uma certa forma, é. Porque, para agirmos nesse mundo material, nós precisamos estar limitados. Fisicamente e depois, moralmente. Porque nós falamos em livre-arbítrio, que nós agimos com livre-arbítrio, mas nós temos livre-arbítrio total para agir aqui? Limitado. Né? A nossa liberdade é limitada. E nós vamos falar um pouquinho disso. Então, o que acontece nesse momento final de transição, que a nossa grande preocupação, gente, nós estamos aqui nos preparando para isso. Nós estamos estudando, tentando entender, né? Tudo o que acontece. Ai, perfeito, Ana. Era uma das minhas sugestões. O livro Voltei, do Irmão Jacob. Ele conta direitinho isso, como nós devemos nos preparar para morrer bem. Se é que é possível morrer bem, né? Se é que é possível. Mas eu acho que sim, porque a partir do momento que nós estamos aqui adquirindo conhecimento, nós vamos nos sentindo seguros. A partir do momento que a doutrina espírita nos mostra que existe um futuro, que existe algo além da matéria, gente, quer consolo maior? Então, nós já vamos mais tranquilos para esse momento, eu vou colocar aqui final, final, momento final. As religiões, filosofias do passado não conseguiam responder. O Espiritismo nos esclarece. Esclarece sim. E de que forma? Ai, eu achei muito bom da forma como Leão Deni fala, e que é muito interessante porque Humberto de Campos usou as mesmas palavras quando ele fez a análise do Parnasso de Alentúmulo, primeiro grande livro de Chico Xavier. ele coloca assim, Leão Deni, que a doutrina espírita e o espiritismo, ele nos esclarece por meio dos mortos vivos. Ora, quem são os mortos? Nós, espíritos desencarnados, portanto, não estamos mortos, somos vivos. E por que que me lembrou Humberto de Campos, fazendo aqui um pequeno parênteses, né, do meu querido, eu brinco. Já respondo para você, Letícia. Aí, eu lembrei que Humberto de Campos, que não era espírita, ele dizia que não tinha religião, mas era um grande escritor, jovem ainda, um repórter, se não me engano, foi o mais jovem integrante da Academia Brasileira de Letras, Humberto de Campos. Ele foi chamado a analisar o livro de Parnasso de Alentúmulo, tantos escritores, diferentes estilos, e ele era um autoditata, um grande conhecedor de literatura. Quando ele acabou de ler Parnasso, ele simplesmente disse assim, os mortos vivem, os mortos estão vivos, porque ele não conseguiu encontrar em nenhum daqueles escritores psicografados por Chico Xavier algo que dissesse, não, não é a linha descrita, a linha retórica desse escritor. Então, ele ficou encantado, tanto que, eu não sei se a Ana já contou isso para vocês, mas Humberto de Campos, três meses depois que ele desencarnou, ele foi lá cutucar Chico, que ele queria mandar mensagens, porque, afinal, ele era um repórter aqui no planeta Terra, então, ele queria ser um repórter de Alentúmulo, tanto que tem o livro dele, Reportagens de Alentúmulo, né? Então, assim, e ele escreve, né, ou escrevia, eu continuo dizendo escreve porque os livros estão aí, ele tem o mesmo estilo de Leão Deni. Então, se vocês não conhecem Humberto de Campos, vão lá, leiam Humberto de Campos, repórter do além. Tudo bem que nos primeiros cinco livros dele, psicografado por Chico, foram assinados como Humberto de Campos, mas depois, pelo problema todo com a família, que eu não vou contar agora, se um dia a Ana quiser, a gente conta a história toda dele, se é que a Ana já não contou, né? a família dele não queria, ele mudou o nome para Irmão X. E aí vieram vários livros dele também. Mas vamos voltar para o nosso assunto, porque eu falo demais, eu não acredito, o principal ainda não chegou. Como é que nós ficamos depois da morte? Então, Letícia, o corpo físico é uma limitação para o nosso crescimento. Sim, será? E como os limites? que os pais têm que colocar para os filhos? Podemos fazer essa comparação? Se nós consideramos, eu vou colocar assim, Letícia, o corpo físico é uma limitação para acelerar o nosso crescimento. Ah, tá. É assim. Eu só comparei, por exemplo, como a gente está limitado no corpo físico, né? A questão do limite que me veio, né? A gente está limitado, a gente tem menos recursos, a gente tem que aprender a lidar nesse mundo material. É uma limitação, né? Querendo ou não. É. É assim como os pais têm que colocar limite para a gente conseguir ser um adulto mais maduro, né? Essa comparação que eu estava querendo fazer. Exatamente. É importante na vida também para a gente amadurecer. Perfeito. Mais ou menos no raciocínio. Adorei o seu raciocínio, Letícia. Sabe por quê? Você nos ajuda a entender o porquê da reencarnação. A necessidade de nós estarmos num corpo físico. Porque, enquanto espíritos, nós estamos de uma certa forma livres. E nós precisamos do corpo físico, da vivência no mundo material, que nos limite em muita coisa, tanto fisicamente quanto moralmente, nos limita para que a gente possa aprender. Então, eu digo assim, Deus, na sua sabedoria, nossa, para que a gente evoluísse, ele fala assim, vocês vão lá no corpo físico e vão aprender muita coisa. O que a gente vai aprender? Se, de repente, se eu tocar o dedinho na tomada, eu vou me machucar. Não é? fisicamente, materialmente falando. E nós vamos aprender, neste corpo físico, nós, espíritos, moralmente, vamos aprender que se nós tocarmos no coraçãozinho de alguém de forma inadequada, nós podemos nos machucar ou machucar alguém. Por isso, precisamos de limites. Concorda, Letícia? Concordo. Adorei a sua colocação. perfeito. Vamos para o momento da separação. O que que nos acontece? No momento em que o corpo para de funcionar, porque o corpo é uma máquina, ele para de funcionar. Acabam, não tem mais, fluido vital. O perispírito que estava ligado molécula a molécula. Aquele corpo físico, ele começa a se distanciar, a se desprender, até o momento em que se solta, se rompe o último laço. Como fica o espírito, inteligência, a consciência nesse momento? Porque quem pensa, quem raciocina, é o perispírito? É o corpo físico? Não, é o espírito. E como fica o espírito nesse momento do desligamento da separação? Ele fica num estado de perturbação. De muita perturbação. mais ou menos assim, quando a gente está dormindo e a gente acorda e a gente não sabe se está dormindo ou se está acordado onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, ou então, não sei se alguém aqui já desmaiou, aquela sensação de desmaio, estou indo embora, estou indo embora, apaga tudo da nossa memória, de repente a gente volta, só que num desmai a gente volta no corpo físico, mundo material. Mas no momento do desencarne, nós vamos despertar aonde? No mundo espiritual, revestidos pelo nosso perispírito. Esse momento de perturbação, chamado por Allan Kardec de perturbação pelos espíritos, ele pode ser breve para os espíritos mais evoluídos, para os espíritos mais moralizados, para os espíritos que têm mais conhecimento, porque eles sabem que existe um futuro. e, sendo assim, o seu perispírito também vai refletir essa sua moralidade, de que forma? Vai se tornando um perispírito, um corpo fluídico mais leve, mais radiante, como eu comentei lá da matéria radiante. Mas quando o espírito ainda é muito preso à matéria, o seu desencarne é mais longo, perdão, o seu momento, o seu desencarne também, e o seu momento de perturbação é mais longo, e ele sofre mais. tanto que nós falamos assim, nós presenciamos muitas vezes, tenho certeza que todos nós já tivemos essa oportunidade, eu diria triste oportunidade, de presenciar a agonia, o sofrimento do espírito no momento do desencarne, do desenlace, como nós falamos. por que isso? Muitas vezes porque os espíritos não conseguem se desprender, não só do corpo físico, não conseguem se desprender dos entes queridos, não conseguem se desprender dos meios materiais, não querem se afastar deste mundo material, não conseguem visualizar algo lindo, maravilhoso para frente, então vão se segurando ao máximo, mas aí alguém pode perguntar assim, mas Sueli, todo mundo passa por isso, nessa agonia, por conta desse desprendimento, ou melhor, por conta dessa prisão que tem ao mundo material? Às vezes não, não podemos tornar regra geral, tudo aquilo que eu for falar daqui para frente, gente, e não sou eu, é a equipe do Espírito Verdade, tudo é relativo. Por que um momento de agonia? Às vezes o Espírito até quer se desprender, mas aqueles que estão ao seu redor, os entes queridos, não querem que ele parta, e ele sofre, o Espírito sofre, sofre. é o momento de agonia, de dor? Sim, é o momento de dor. Mas vocês poderiam estar perguntando assim, ah, tá, e quando a pessoa desencarna por velhice, por idade? O fluido vital, desgaste normal, não tem mais fluido, não tem mais nada que possa manter aquele corpo, então o desligamento é menos penoso. Mas e os jovens? Quando ocorrem mortes súbitas ou morrem muitos jovens, que nem aconteceu, não sei se aí vocês nos Estados Unidos estão sabendo, mas aqui no Brasil, ontem foi enterrado uma jovem jogadora de vôlei, 29 anos, jogadora da seleção brasileira, 29 anos, desencarnou por conta de um câncer de estômago. por que isso? Então, vocês veem, para tudo existe um motivo, nada é por acaso. Jovens desencarno já cumpriram uma missão, já aprenderam tudo o que tinham que aprender, já ensinaram, papai, ensinam. De que forma? Sendo bons ou sendo não tão bons? Às vezes, por não serem tão bons, por estarem se desviando por caminhos equivocados, às vezes é preciso retirar para evitar que ele se comprometa mais. Aí vocês podem dar, nossa, verdade, Sueli, sim, misericórdia do pai. Mamãe, quantas vezes pega o filho que está aprontando lá na rua ou que está fazendo alguma arte, retira, não põe no cantinho e fala, vai ficar quietinho aí por um bom tempo para pensar no que está fazendo. retira daquela situação em que ele possa se machucar. Então, os desencarnes, eles ocorrem de diferentes formas. Desencarnes violentos, acidentes, o espírito sofre? Lamento, lamento essa tomada de consciência, principalmente naquilo que nós estávamos falando no caso dos suicídios. Que doce ilusão, né? Aqueles que voltaram à pátria espiritual, rompendo as leis naturais, que abdicaram da vida de diferentes formas, voltaram ao plano espiritual, achando que tudo acabaria e a certeza, nada acaba. E despertamos na espiritualidade de que forma? Exatamente iguais quando aqui encarnados. Mesmos pensamentos, mesmos sentimentos, ligados ainda ao mundo material, aos entes queridos, mais ou menos presos. Porque à medida que nós evoluímos moralmente, nós vamos nos entendendo, nada nos pertence, a não ser nós mesmos. Nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, só isso nos pertence. Somos, portanto, senhores do nosso destino, do nosso futuro. como viveremos no mundo espiritual, como nos encontraremos lá, exatamente no momento igualzinho, no momento em que desencarnarmos. Por isso que o conhecimento da doutrina espírita nos traz segurança, nos traz bem-estar e nos prepara, como nós falamos aqui, para uma boa morte. e o que é importante, porque só pensamos nas nossas saudades, é verdade. E é assim, e nos esquecemos da saudade daqueles que partiram, que sentem, muito bem colocado. Eu acho muito importante nós colocarmos isso. Nós, egoístas, saudosos dos nossos entes queridos, querendo chamá-los de volta. Eles sofrem, sim, sofrem e muito, porque não podem estar do nosso lado como gostariam, como nós gostaríamos. Então, o que nós devemos fazer, então? Qual a interferência que podemos ter naqueles que amamos e já pararam? Caso estejamos tristes e daqueles que partiram, né? Nós interferimos muito, sim. eles sofrem aquilo que nós estamos sentindo. Por quê, gente? Nós sabemos que o nosso pensamento, ele se desloca muito rápido. Então, eu pensei, chegou naquilo que eu estou pensando. Pensei no meu ente querido na espiritualidade, chegou nele. Como que eu vou pensar nele? Gratidão. Pelo tempo que convivemos juntos. Não importa se foram momentos de desavenças ou momentos de muita alegria, mas gratidão. Juntos tivemos a oportunidade de crescer. Um ajudou o outro. Então, gratidão pelo momento que vivemos. Olha, eu brinco, gente, lá no Petricê, no Consolo, que eu digo, né? Lúcia, quando eu falava, eu dizia assim para os nossos assistidos e continuo falando, né? Gente, não tem importância se o nosso ente querido voltou à pátria espiritual. Não acabou. Ele está vivo. Ele nos vê. Ele nos sente. Por quê? Mas como que ele não sente? Eu quero dar um abraço. Como é que ele vai sentir? Sentimento, amor, pensamento é a energia que chega até eles. levemos até eles o nosso carinho, o nosso amor, as nossas saudades. Mas olha, saudades boas, saudades alegres, não saudades tristes. Né? Vamos lembrar das coisas boas. E eles? Porque quando nós emitimos o nosso pensamento, o nosso sentimento, é energia que sai de nós. Sai do nosso corpo físico, mas sai do nosso perispírito e nós teremos um contato perispiritual com eles. E é no corpo perispiritual que eles estarão recebendo essas energias que nós estaremos emitindo para eles. Né? a coleção no mundo espiritual de André Luiz a começar do nosso lar. Vamos rever o quanto pudermos, o quanto nos consola. Aliás, esse livro e o filme Nosso Lar está saindo, nem sei, né, Lúcia, se já saiu o segundo missionários, mensageiros ou missionários, agora me perdi. Então, gente, estudar, ler, enriquece demais a nossa vida e nos prepara, né, isso mesmo, vai sair ainda, e nos prepara muito para esse momento. Como nós vamos nos encontrar no mundo espiritual? E aquela outra grande preocupação que nós temos, haverá juízo meu Deus, será que alguém vai nos julgar quando nós voltarmos à pátria espiritual? Deus será o juiz? Haverá um júri lá? Graças à misericórdia do Pai, ninguém vai nos julgar, porque nós somos muito, assim, nós nos, isso, Letícia, nós acusamos muito o outro, nós apontamos muito o dedinho para o outro, você, você, aquilo, você fez isso, você fez aquilo, mas na brincadeira a gente fala, a gente esquece que enquanto nós estamos apontando um dedinho para o outro, tem três voltados para nós, e um voltado para o alto. Enquanto os três estão voltados para nós, é para nos alertar, olha o que você faz, enquanto um está voltado para o alto, está tudo registrado lá em cima, papai do céu está falando, então o que vai nos julgar? Ninguém, nós mesmos, a nossa própria consciência, e gente, quando nós despertarmos, contam-nos aqueles que já retornaram ao mundo espiritual, e eu incluiria nessa sua biografia, além do Voltei e a coleção no mundo espiritual, a segunda parte de Céu e o Inferno, do livro Céu e o Inferno, que traz cartas dos espíritos desencarnados, e gente, isso é uma riqueza, porque espíritos desencarnados com muito esclarecimento, espíritos desencarnados delinquentes, espíritos desencarnados de nível mediano, eles contam ali na segunda parte do Céu e o Inferno, como eles se encontraram na espiritualidade, e é uma riqueza imensa. Então, essa tomada de consciência no mundo espiritual, o conhecimento que adquirimos aqui, nos ajuda muito, muito, sofremos? Gente, eu vou dizer assim, quem não sofre no momento de separação dos entes queridos, mas que que não seja uma dor assim, de tristeza, de mágoa, eu brinco também dizendo assim, as pessoas perguntam, Sueli, pode chorar de saudades? Lógico que pode, gente, pode chorar sim, só não pode chorar de revolta, de mágoa, de rancor, mas chorar para fora, aquele sentimento que está me machucando muito, é um alívio. Podemos chorar. e os nossos entes queridos, talvez chorem conosco, conosco, eles estão também tomando essa consciência, e gente, o que é mais, assim, o que nos traz mais esperança, mais conforto, é saber que nós vamos poder nos reencontrar, é saber que no momento do desencarne, nós seremos recebidos na espiritualidade, por amigos que já voltaram, pelos nossos entes queridos, e principalmente por aquele espírito amigo, o espírito protetor, o chamamos de anjo de guarda, né, que nos acompanhou durante toda a nossa encarnação, no momento de nós voltarmos, ele estará nos recepcionando. E aí as pessoas perguntam, se preocupam assim, Sueli, mas e o umbral? Nós vamos passar pelo umbral? O que que é um umbral? Nada de extraordinário. É a psicosfera do planeta Terra. É onde quando nós dormimos e morremos, não é? Porque no momento do sono, nós nos desprendemos um pouquinho, sem deixar de ficar ligado ao corpo físico e nós entramos no mundo espiritual e nós passamos e nós ficamos aonde? Na psicosfera do planeta Terra e como é a psicosfera do planeta Terra? Igualzinho a Terra, ainda é denso, porque o planeta Terra ainda é um mundo de provas e expiações. a Ana está dando aqui a biografia para todo mundo depois da vida. Nossa! Você fala depois da vida? Aí eu lembrei também da Ivone do Amoral Pereira contando a situação do suicida. Né? Tem tantos livros maravilhosos para a gente ler, como eu adoro estudar e abrir assim os horizontes. Mas voltando aqui, né? Como é que a gente vai acordar na espiritualidade? Vamos passar pelo umbral? Gente, o umbral é a psicosfera da Terra. Se estivermos no momento do desencarno muito presos à vida material, nós vamos continuar habitando, vou colocar habitando aqui entre aspas, também a psicosfera do planeta Terra ligada ao mundo material, ligada aos entes queridos e às vezes até perturbando-os, interferindo no mundinho deles, na vidinha deles. Nós precisamos nos desprender desde agora, buscar a evolução para partirmos para mundos melhores. E não fiquemos preocupados. No mundo espiritual, desencarnarmos, nós iremos encontrar aqueles que nos são afim. Formaremos grupos, formaremos pequenas colônias. De que forma? Pessoas que pensam como nós, que estão com os mesmos sentimentos, temos afinidades, vamos nos reencontrar sim, vamos formar grupos homogêneos, digamos assim, com uma certa homogeneidade, mas no mesmo padrão vibratório. Eu digo uma certa homogeneidade porque alguns um pouco mais evoluídos, outros menos evoluídos. Exemplo para nós é a cidade que nos traz o nosso lar. André Luiz ficou aonde quando desencarnou? no umbral entre aspas. Ele ficou ligado à psicosfera da terra. Anos. Como ele saiu disso? Por intercessão de sua mãezinha que tanto orava por ele. Olha como os nossos entes queridos da espiritualidade e nós quando estivermos na espiritualidade poderemos ajudar os nossos entes queridos que aqui ficam. Orando por eles também. auxiliando-os naquilo que eles mais necessitam. Na evolução moral. Lembrando que pensamento é força. E nós temos vontade? E com a nossa vontade nós podemos chegar aonde quisermos. então como nós vamos fazer para bem vivermos no mundo alentúmulo como diz Leão Denis no mundo espírita. Vamos começar desde já a prepararmos com bons pensamentos com boas ações. Ana, eu tenho mais quanto tempinho? acho que nossa agora que eu oi? Não, acho que agora pode ir para o cerramento. Você finaliza agora que eu olhei aqui meu Deus já falei quase uma hora. Falou muito Lúcia, está vendo? Né? Então vamos nos preparar para o nosso retorno. Agora falamos conosco como é que eu vou me preparar para o retorno? Estudando? sim, mas tomando consciência de quem eu sou aqui agora. Como eu estou agindo para comigo para com os outros? Como eu estou aplicando o meu conhecimento para onde eu estou direcionando o meu pensamento, o meu sentimento, o meu amor? Bons pensamentos atraem coisas boas, atraímos para perto de nós pessoas que se sentem bem conosco tanto quanto nós nos sentimos com ela. E isso por quê? Porque passamos a trabalhar em nós o autoconhecimento e passamos a aprimorarmos moralmente. Popularmente conhecida como reforma íntima. Eu prefiro usar o termo aprimoramento, mas tudo bem que de vez em quando a gente tem que fazer uma reforma, como a gente faz uma reforma na casa, numa casa. De repente a gente tem que distribuir uma parede, arrancar aquela parede para colocar uma parede nova. Realmente às vezes nós precisamos acabar com alguns sentimentos, com alguns pensamentos de egoísmo, de prepotência, de vaidade, de querer dominar o outro. Precisamos cortar isso. Então, nisso daí, nós vamos fazer uma reforma, sim. E ao fazer essa reforma moral, nós estaremos aprimorando aqui, a nós mesmas. E ao aprimorarmos nós mesmos, o nosso superespírito também estará se aprimorando, estará se tornando mais leve, mais sutil. Num futuro, que eu espero não seja tão distante, estaremos habitando mundos mais evoluídos. Mas eu brinco com vocês, gente. Eu pretendo voltar aqui pra Terra. Por quê? Eu amo esse planeta. Acho que ele é a coisa mais linda, gratidão, pai, por esse planeta azul. Adoro a natureza, adoro tudo que me rodeia. Eu pretendo evoluir um pouquinho que seja, subir um degrauzinho, porque eu sei que a Terra está passando por um degrau mais evoluído. Então, eu quero ficar aqui. Tomara que eu consiga aqui permanecer, porque senão eu vou ter que ir pra mundos inferiores. Não, 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 não quero. No plano espiritual, eu vou tomar consciência. Não, então me ajudem. Vamos nos ajudar desde já. Vamos nos amparar. O que a Ana sabe a mais, ela me ensina. O que a Lúcia sabe a mais, o que a André, o que a Aline, o que vocês já vivenciaram, compartilhem comigo, eu vou compartilhar com vocês. E nessa troca, um vai aprender com o outro. Nós vamos nos fortalecer e nós vamos crescer. Como nós vamos crescer? Colocando em ação o maior ensinamento que Jesus nos deixou. amar. O único. Amar a Deus. Tendo a humildade de reconhecê-lo como criador. O nosso pai. Amar ao próximo, com quem nós convivemos, com quem nós crescemos. Tudo bem que às vezes a gente contrai algumas dívidazinhas, né? Alguns equívocos nas nossas atitudes, tem importância. Vamos voltar numa próxima juntos. Mas continuemos amando. Como ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Precisamos olhar pra nós. Como nós estamos. Cuidar de nós. Não só da nossa aparência física. Não só em querer uma casa confortável, um certo bem-estar. Merecemos sim, é um direito nosso. Mas vamos cuidar do nosso interior, do nosso ser, do nosso eu. E vamos, aos poucos, fazendo com que a luz brilhe em nós. A luz do amor, da fraternidade, da generosidade. e vamos permitir e vamos permitir que esta luz saia de nós em direção ao outro. Esteja ele encarnado ou desencarnado. Jesus nos disse, vós sois luzes. Então, vamos irradiar a nossa luz e vamos agradecer aqueles que estão na nossa, na espiritualidade, aqueles que estão ao nosso redor, compartilhando conosco a luz que irradia deles. Ana, obrigada. Que oportunidade maravilhosa. Muito mais teríamos a falar. Muito mais. Principalmente do que nos ocorre depois da morte. Mas é um tema... Estou aqui para o que precisarem. se eu puder ser útil. Obrigada. A nossa Gaia. Pois não, Ana? Foi muito bom. A vibração tão gostosa, tão alta. A gente agradece do fundo do coração essa conversa fraterna, você dividir com a gente esses ensinamentos tão lindos, tão poéticos que o Leão Deni trouxe para a gente. Eu sei o quanto você trabalhou, estudou e que todas essas bênçãos que você dividiu com a gente possam voltar para você multiplicado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo em vocês. Beijo, Lúcia, que você lembrou de mim. Sugeriu a Ana. Beijo, meninas. Obrigada, viu? Meninos. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Meu abraço para vocês e para todos aqueles que forem ainda nos ouvir. Estamos aqui. Muita gratidão. Beijos. Beijos.